Olá, sou Daniela Correia. Para mim ser fisioterapeuta da Seleção Nacional significa um orgulho enorme, significa poder ajudar os atletas a estar no seu melhor a nível físico para poder representar o seu país da melhor forma. Conto com o vosso apoio no Europeu de Jamor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho